O negócio desse aqui, gente, é alguém sem coração, 700 crianças atendidas, presta atenção, vem comigo aqui, vê se não é de revoltar, 700 crianças atendidas, autistas, a instituição foi invadida, fizeram a limpa, olha só. Se a ocasião faz o roubo e o ladrão já nasce pronto, nessa ocasião aqui, o esforço foi grande e o ladrão um verdadeiro sem caráter. Por volta das 7h50, os profissionais do pró-autismo chegaram aqui. A primeira coisa que eles perceberam foi que o portão estava aberto, que dava acesso ao terreno, isso porque os criminosos causaram um curto para poder entrar aqui. Depois disso, eles arrombaram um cadeado, dois, três cadeados, até que tiveram acesso a essa área. E aí então, por aqui, eles também abriram o armário e tiraram o martelo. Esse martelo foi a ferramenta utilizada para conseguir abrir a janela, que foi para onde eles entraram, e depois saíram com todos os materiais furtados. O projeto pró-autismo funciona no bairro Capoeiras. Nele, 700 crianças e adolescentes recebem acompanhamento profissional de diversas áreas, duas vezes na semana. O aviso, que apesar de não ser verdadeiro, já que no local não haviam câmeras de segurança, não foi capaz de assustar os criminosos. Ontem, o projeto foi renovado pela prefeitura de Florianópolis, e hoje de manhã, ao chegar para trabalhar, nós fomos surpreendidos com o assalto na nossa sede principal. A hora que nós entramos na casa, nós nos deparamos com vários materiais no chão, levaram os computadores, a impressora, levaram a televisão, nosso micro-ondas, e toda a documentação estava revirada. Esse material que foi roubado, nós conseguimos com doações, mas se hoje a gente fosse colocar, ele daria em torno de uns 30 mil reais. E também eles levaram alguns documentos, como a gente falou, inclusive a prestação de contas. Pelos grupos de compartilhamento de mensagens, os pais que recebiam a notícia, compareciam na agora, antiga sede. Muito triste ver, chegar aqui e ver que roubaram, estragaram, destruíram o que foi construído com tanta dificuldade. É tão difícil a gente ter terapia gratuita para os nossos filhos e vir uma pessoa e fazer tudo isso com nós aqui. Porque é muita luta de pais dos autistas com Estado, com Prefeitura, com escola, com tudo. E quando a gente tem um projeto tão bonito como o pró-autismo, vir uma pessoa roubar, destruir o que foi construído com tanto carinho para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos adultos. Meu filho é autista, tem sete ninhos, está aqui já há dois anos fazendo estimulação motora, ama vir, é o dia mais feliz dele que ele vem cantando. Aí agora a gente se depara com isso tudo, como foi feito o vídeo, entra uma pessoa que simplesmente leva tudo. Até então a gente tem informação que as terapias estão suspensas e para a gente isso é um prejuízo muito grande. Tanto pela questão do que aconteceu com o espaço, porque a gente sabe que é difícil a gente ter um local para ter os atendimentos para os nossos filhos. A gente é um retrocesso muito grande, é uma angústia de não saber o que vai acontecer daqui para frente. Como o furto envolve documentos de alunos, tanto nos computadores quanto impressos, o IGP foi acionado e iniciará uma investigação. A Prefeitura de Florianópolis já disponibilizou o espaço da Biblioteca Municipal no bairro Estreito, para poder atender provisoriamente as famílias que já podem procurar o serviço a partir de segunda-feira. A Prefeitura de Florianópolis já está no bairro Estreito,